E quando eu estiver triste E quando eu estiver louco Subitamente se afaste E quando eu estiver fogo Sobmente se encaixe E quando eu estiver triste Simplesmente me abraça E quando eu estiver louco Subitamente se afaste E quando eu estiver louco Sobmente disfarce elas E quando eu estiver morto Suplico que não me mate não Dentro de ti Dentro de ti Mesmo que o mundo acabe em mim Dentro de tudo que cabe em ti Mesmo que o mundo acabe em mim Dentro de tudo que cabe em ti E quando eu estiver triste Simplesmente me abraça E quando eu estiver louco Subitamente se afaste E quando eu estiver louco Subitamente se afaste E quando eu estiver louco E quando eu estiver louco Suplico que não me mate não Dentro de ti Dentro de ti Mesmo que o mundo acabe em mim Dentro de tudo que cabe em ti Mesmo que o mundo acabe em mim Dentro de tudo que cabe em ti Mesmo que o mundo acabe em mim Dentro de tudo que cabe em ti Mesmo que o mundo acabe em mim Mesmo que o mundo acabe em mim Dentro de tudo que cabe em ti Mesmo que o mundo acabe em mim 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 Dentro de tudo que cabe em ti Mas quando eu estiver robo Que se ultimamente disfarce é Mas quando eu estiver morto Suplico que não me mate Não quero sentir Dentro de ti Mesmo que o mundo acabe em mim Dentro de tudo que acabe em mim Mesmo que o mundo acabe em mim Dentro de tudo que acabe em mim Dentro de tudo que acabe em mim Desenvolvemos Abertura